Com a folha de outono que o vento espalha A palavra do Senhor é proclamada Por cidades e vilas onde passamos Mensageiros silenciosos ali deixamos E agir junto com você E agir Cumprindo a missão Levando o evangelho Impactando mente e coração Como a flor que exala seu perfume A fragrância de Jesus está em você Resgatar almas perdidas deste mundo Isso faz parte do ministério IAG 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 Junto com você IAG 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 IAG